Música A Alerja homenageou dois professores especialistas em concursos públicos e em capacitar servidores em todo o país. O autor da moção foi o deputado Pedro Brazão. Alexandre Prado e Raquel Stasiak também são advogados e autores de livros voltados para o concurso público. Durante a sessão solene foi exibido um vídeo mostrando a vida profissional dos professores. Família e amigos dos homenageados lotaram o plenário da Alerja. O deputado federal Chiquinho Brazão também esteve presente. Ex-alunos homenagearam Alexandre e Raquel, lembrando a convivência dentro e fora da sala de aula e a importância deles na preparação para as provas. Raquel foi um divisor de águas na vida dos alunos dela e transformou muitas vidas por meio do estudo, da educação. Então essa homenagem é merecida, meus parabéns. Em nome de todos os servidores e ex-alunos eu parabenizo a Raquel Stasiak. E certeza que continuarão fazendo por milhares de concurseiros, mudando a vida de milhares de pessoas, porque como virou até um mantra nosso, graças ao trabalho de vocês, nós hoje não somos excedentes, nós somos excelentes. No discurso, os dois lembraram o início da caminhada pelos cursos, que já faz 20 anos, e o privilégio em transformar a vida de tanta gente. Eles com certeza são exemplo para a sociedade. Eu costumo dizer que palavras reúnem, exemplo arrastam multidões. Mas eles com certeza fazem a diferença na família daquelas pessoas. Eu senti muito orgulho de homenagear essas pessoas, porque precisamos de pessoas empenhadas para isso. Para que haja uma mudança no nosso estado. Então por isso que eu hoje homenageei os dois, dando emoção a eles, por tudo que eles têm feito há vários anos, pelo seu empenho. A gente trabalha, a gente se dedica, e eu vou repetir aqui a frase de Aristóteles. A grandeza das pessoas não está em receber uma homenagem, mas sim em merecê-la. E eu me considero merecedor. São 20 anos, não são 20 meses nem 20 dias na luta dos concurseiros. Eu saio com a sensação de que eu desempenhei um bom trabalho ao longo de 20 anos. A sensação de que eu ajudei muitas pessoas. O plenário estava cheio, a casa estava cheia. Então a sensação de gratidão das pessoas, a sensação de dever cumprido. De que eu realmente fiz a minha parte na vida de muitas pessoas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.